Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falando aqui de São Rosé, na Califórnia E como eu falei pra vocês no vídeo anterior, vamos dar uma andadinha aqui na rua, ver como é que é, como é que não é Tentar ser discreto pra ninguém me xingar e de eu estar filmando as parada Estão saindo da minha casa aqui, vou dar a volta na quadra, vou virar direita, direita, direita e voltar Nada demais Vocês vão vendo aí a paisagem Tá um pouquinho frio aqui, aqui é começo do inverno né, aí no Brasil tá começando o verão, aqui é o contrário Tá uns 6, 7 graus aqui e eu consegui pegar uma tosse lazarenta Acho que pela viagem a imunidade acaba abaixando um pouco, daí cheguei aqui frio, frio, frio Mas é isso aí Deixa eu ver aqui, me mandaram mensagem, nada interessante Então vamos lá Vocês vão reparar que as casas aqui, uma ou outra, tem uma cerca de madeira Nenhuma casa tem muro, ó Nenhuma casa tem muro Então é tipo assim, super seguro Bem diferente das nossas terras supiriquinhas aí, que tu tem que pôr muro, tem que pôr grade, tem que pôr cerca elétrica E tudo Isso é a coisa mais diferente assim que eu tô vendo O bairro que eu moro aqui não é um bairro, é um bairro que tem bastante americano, não tem quase latino, hispano E é um bairro, classe média, não é um bairro de rico também Pô, fui nos condomínios ali que tem de rico, entregar uns negócios com meu cunhado Top demais os condomínios, surreal Mas aqui é uma vizinhança normal, tem uns carros e tal Mas é bem difícil você ver gente na rua, sabia? Eu vi uma ou outra pessoa andando com um cachorro e tal Mas no geral você não vê gente andando na rua à toa não Olha o tosse Aqui não pode beber na rua Fumar eles também não curtem muito não O que mais? Maconha liberada aqui na Califórnia, de vez em quando você tá andando e sente um cheirão meio estranho Você pode comprar cannabis Pra fins recreativos, tem os golf shops aqui E pelo que eu vi eles curtem um bagulho mesmo Beleza? Então, vamos lá Tem muito carro legal aqui, muita carrega top Vou mostrar de relance aqui ó Dodge Charger, bem massa Aqui tem um negócio que eu acho que é complexo dos mexicanos Porque eles são pequenininhos Eles pegam, levantam os carros Principalmente o caminhonete Pegam, levantam os carros e a suspensão né E colocam umas rodas gigantes Vou mostrar pra vocês aqui Olha a altura da suspensão na caminhonete Putz, a rua é sem saída Bom, já descobri que a rua que eu moro é sem saída Não é que eu moro, a rua do lado é sem saída Vizinha assim, estilo GTA aqui ó Ali é o fim da rua, tem outros casos Vamos voltar aqui A outra parada que eles fazem por aqui ser natal Eles colocam uns narizinhos vermelhos nos carros Se você ver esse carro aqui ó Eles colocam um narizinho vermelho Tem uns carros que eles colocam um chifrinho também De rena assim Então, vamos lá Friozinho, batendo um ventinho aqui Espero que não interfira na gravação do áudio Então, vamos passar aí Opa Eu acho que eu vou voltar Passar na frente da minha casa E fazer o caminho contrário Esquerda, esquerda Provavelmente vai cair numa rua sem saída também Se essa aqui não tem saída A outra não vai ter O que aqui também é diferente Não é que nem no Brasil Que tem uma padaria Um mercadinho Um boteco em cada esquina Aqui nos centros comerciais Vai ter mercado Vai ter loja de utilidade Vai ter loja de roupa Vai ter tudo E nos bairros não tem nada Então, se você precisar de uma farmácia Do mercadinho Do negócio Vai ter que pegar o carro E andar duas, três, quatro milhas Até um centro comercial Perto da tua casa Beleza? Não vai esperando que vai ter mercadinho Em qualquer esquina Outra coisa Aqui não tem lixeira Que nem a gente usa Eles tem uns containers de plástico Tá vendo ali do outro lado da rua? Olha o caminhão Esses containers de plástico aí O cinza com tampa azul é reciclável E o preto é pra orgânico Então você tem que separar o lixo Se você não separar, você toma multa Então Eu acho que eles cuidam mais do meio ambiente Do que a gente se embarcar Aqui onde eu moro É um vale assim Entendeu? Então tem montanha Por todos os lados É bem bonito Vou ver se eu consigo Mostrar a montanha que tem aqui E tem um parque também aqui Um dia que esquentar eu vou andar no parque Hoje tá frio demais Vamos ver Conseguem ver as montanhas lá atrás? Montanha, montanha, montanha Tem bastante montanha ali O que mais? Aqui O parque deles é diferente Não tem uma preferencial E outra que anda O parque é pra todas as ruas Essas quatro ruas aqui Você tem que parar Parar, parar o carro E quem chegou primeiro arranca Aí o outro espera E assim vai Eles se entendem O trânsito aqui é bem organizado Outra coisa Você pode passar no sinal vermelho Na maioria dos lugares Se você vai virar pra direita Você joga pro canto E vai embora Só olha se não veio outro carro Ou pedestre E passa o sinal Olha a minha casa ali A onda do maluco tá parada ali Olha o piazinho de patinetinho Tem bastante patinete desses aqui alugado Você aluga pelo aplicativo E seja feliz Você pega o patinatinho E sai da rolê É elétrico Também tem umas outras crianças aqui Brincando Mas são Com os normais Tem bastante carro elétrico Bastante carro híbrido O cara aqui Tá carregando um prius Tá vendo ali o fio O cara tá carregando O carro dele ali Caminhonete tem demais também Sub tem demais Caminhonete Mas eu vou conseguir sair dali Tem um Mustang conversível Bem bonito Do outro lado da rua Passou outro Mustang Aqui na rua também Esse eu não consegui filmar Mas o que tá aqui eu vou Olha o Mustang vermelho conversível Topzera Tem muito Mustang aqui A garagem aqui pra eles É pra guardar tranqueira e lixo Entendeu? Não tem uma casa aqui Que tem garagem pra guardar carro mesmo Eles entulham a garagem Tudo quanto é que é coisa e lixo E deixa os carros no parque O parque ali na frente da casa O estacionamentinho que tem aí na casa Tudo sozinho aqui sem saída Olha a montanha ali Nossa, tem que tomar alguma coisa Essa é a minha tosse Não sei o que ainda Um xarope, alguma coisa Deixa eu ver aqui a rua É sem saída também Não é que eu tava certo? Nem vou andar até o final da rua ali Mas deu pra vocês verem aí Um pouquinho Não vou deixar o vídeo muito comprido também Senão vou andando e falando Mas é isso aí pesado Só mostrar mais pra vocês Como é que é a rua aqui Como é que é a vizinhança Comecei a sair dali no final E é isso aí Voltar pra casa Estudar um pouco Eu vou fazer o exame Pra tirar a drive license A carteira de motorista Então eu tenho que estudar Dirigir eu já sei Mas aqui eles tem algumas regras específicas Algumas coisas Todo o país vai ter suas leis Específicas Eu tenho que aprender as daqui Aí você faz um Um teste teórico Que é no computador Mas você tem que ir lá no DMV é o nome É tipo o Detran Departamento de veículos a motores Tu vai lá no DMV Faz o teste online Paga né Eu não sei direito o valor Faz o teste online Aí se você passar no teste online Você faz um exame de vista Aí se você passar no exame de vista Você faz um Um teste prático dirigindo também Beleza? Falou pesado Antes que eu morro de tu silva Eu vou embora Falou